Quando acordei sem ela ali do meu lado Eu fiquei pé da vida, muito chateado Encontrei com uns amigos, mas nem dei bom dia Minha mente só pensava na cama vazia Saí pra dar uma volta, esfriar a cabeça Quando cheguei no boteco, vi minha princesa Lá na mesa, vinte e dois, nos braços de outro cara Se mordendo de amor e eu ali sem graça O rádio ligado, casais abraçados e ele com ela Coração chonado, todo arrebentado Tendo essa novela Ela se divertia, meu pranto caía No passar das horas Não segurei as contas, paguei a minha conta Chorando fui embora Saí pra dar uma volta, esfriar a cabeça Quando cheguei no boteco, vi minha princesa Lá na mesa, vinte e dois, nos braços de outro cara Se mordendo de amor e eu ali sem graça O rádio ligado, casais abraçados e ele com ela Coração chonado, todo arrebentado Tendo essa novela Ela se divertia, meu pranto caía No passar das horas No passar das horas Não segurei as contas, paguei a minha conta Chorando fui embora O rádio ligado, casais abraçados e ele com ela Coração chonado, casais abraçados e ele com ela Coração chonado, todo arrebentado Tendo essa novela Ela se divertia, meu pranto caía No passar das horas Não segurei as contas, paguei a minha conta Chorando fui embora O que é do loubo a onça não come Quem casa com mulher feia não tem medo de outro homem Quem casa com mulher bonita é arriscado levar chifre e passar fome